Música O que? Ele vai na esquerda pra lá, olha ali Uhum O cara tá descendo? Ele tá descendo pra criança Não 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 consegue Se ele só tá dando criança, a criança desce lá pra baixo Vamos Vamos Olha aqui, Luá Deixa eu tirar uma foto Pessoal, aqui a gente tá em Tarso Peba, acho que é assim o nome do bairro A gente veio fazer algumas comprinhas Né, porque no outro dia Eu já vou viajar pra Birigui Então, vim nos comprar alguma coisinha aqui A noite pra me trazer na viagem Tá bom? E vamos que vamos pra Birigui Que essa cara emburrada Todo mundo com sono Que levantou bem cedo pra ir de metrô Ainda vai passar no Brás Pra comprar algumas coisas Não pra mim, né? Porque eu não tinha grana Mas é isso aí Ó, já cheguei aqui no Brás Eu vou subir Olha aqui Olha o coronavírus Vai A fila pra poder entrar Subir na estrada rolante Pra chegar Aham Ó, urubu Peraí, peraí Só que eu não tenho R$10,00, para dar uma hora. É, aqui para dentro. Foi uma das aqui, está fechada. Não foi. Que lindas essas carteiras. Isso aqui é carteira FIRA. Não? Não. Ele falou na onde que é. Que bonitinha. Olha esses vestidos. É uma das aqui. É uma das aqui. Mas estava que havia a câmera. É lá, mãe. É ótimo. É ótimo. É ótimo. É verdade. Eu acho que é mesmo. Já estou indo. Dentro do ônibus. Logo vai. Chega aí. Auroboa. Eu, meninas. Eu, ela. Afinal de videotas. Uma day a loucura. Você vai aí. Me dressa lám.. Você não vê uma folha da árvore balançada Nada Tá mó parado Não tem um ventinho pra falar Não tem um ventinho, não tem Um negócio vizinho Tô fazendo, ó Aqui tem duas sacolas de tamarindo Eu tô descascando e eu vou colocar aqui, ó A minha panela como tá encardida Tem essa sacola e essa sacola Aí eu ganhei uma abóbora da minha irmã E aqui tem cauro de cana Tá geladinho, dei dois litros de cauro de cana, ó Trincando Maravilhoso Gente, aqui eu tentei dormir, liguei o vaporizador, ventilador, tudo junto Porque tá muito seco, muito calor Tomei um banho e fui pra cama Tentar dormir Gente, bora tomar café Pessoal, aqui eu tô comendo um pedaço de bolo de milho E leite com café Hoje é leite com café Gente, se existe um bolo mais gostoso que o bolo de milho Eu desconheço Que o bolo de milho, olha só Minha mão tá limpinha, tá? Ó, ele fica úmido aqui em cima, sabe? E aqui embaixo E é um puro suco do milho Aqui embaixo fica uma cremosidade Que só o creme Só o bolo de milho tem Gente, bolo de milho é vida É vida Eu amo bolo de milho E é um bolo fácil, rápido de fazer Que não vai muito ingrediente Ele vai só o açúcar O óleo e o fermento E o milho Ralado Porque se o milho for batido, ele precisa de farinha Então você só rala o milho E você faz E ele fica tão macio Olha aqui embaixo Essa cremosidade Tem até cabelinho de milho Cara, isso é bom demais Pessoal, agora eu tô dando uma limpada aqui no armário Como eles pensam, tá? Eu parei um pouquinho Fui ali fora pegar uma manguinha No pé de manga aqui de frente de casa E por isso que é bom morar no interior, gente Gente, aqui ó Aí já dei uma organizada, tá vendo? Não passa demais Já ficou tudo arrumadinho Tudo limpinho Já guardei Isso aqui é uma sapateira que eu comprei Pra eu não poder guardar sapato De guardar sapato pra guardar mantimentos Coube direitinho Aí eu coloquei só um contact na frente Pra ficar branquinho Não ficar nessa cor marrom Mas ela guarda bem direitinho Sabe? Ela é bem fechadinha Bem certinho, sabe? Bem lá no fundo, ó Não sei se vocês estão vendo Tem um buraquinho Mas tem um ralinho Então não entra bicho nenhum É ótimo pra guardar mantimento E é o que coube aí Nesse lugarzinho Certinho, tá? Eu organizei assim, gente É isso aí A gente tem muito arroz Mas é assim mesmo, tá? É que a gente ganha uma cesta Ela do trabalho E tipo, não usa tudo Então vai ficando Eu uso no máximo um pacote desse E sobra bastante Então vai chegando Todo dia 20 Vai encostando ainda Eu dou também bastante Dou pra minha família Quando as pessoas precisam No Facebook Eu vou até a casa Ver se precisa mesmo Me dou E assim vamos indo Meu Deus, que calor é esse Gente do céu Eu... Eu vim aqui Uma esquina pra cima da minha casa Comprar um jogo de copo Porque Lá em casa quebraram Todos meus copos Não sei o que aconteceu E aí Tá muito calor Gente, olha como eu tô suada Aí sentei aqui na praça Destruída, né? Essa praça foi destruída E a Stephanie foi comprar Ali pra mim um... Um coisa Um creme de cabelo Meu Deus Tá muito calor Muito calor Eu vou aproveitar Eu tô aqui perto da sorveteria Vou esperar ela chegar Vou ali tomar um sorvete Ah, ela vem vindo Ainda bem Ela vai comprar um sorvete Um açaí E eu vou tomar um sorvete Porque, gente, eu não gosto de açaí Vocês gostam, gente? Eu odeio o açaí É horrível Tem gosto de terra E fora que Depois que eu vou falar Que as pessoas mexem ele com o pé Tô fora Aí vai ser assim Eu vou mostrar Ela vem vindo Gente, vou passar aqui Na sorveteria Pra tomar um sorvete E depois eu vou pra casa Baixa no braço, não? Porque tá bem, é Bem calor Muito calor Olha que legal Colocaram aqui Eu não tinha visto Isso daí Vamos ver se vem vindo o carro A gente não morrer Virar pretinho De pneu de carro Ela que espere Billy Billy Dodge Porra a frente, Adri Porra a frente Vamos lá Pessoal, paramos aqui Pra tomar esse sorvete Aqui é uma casa de ração Vai tomar aqui Tomando Aqui está o da Stephanie A gente vai acabar De tomar pra poder Ir pra casa Vou aproveitar Minha piscininha de plástico Pra entrar dentro Molhar o rabo Vamos lá Piquei essa vasilha aqui Aqui tem dois cupim Que eu piquei Já temperei Com alho batido Limão Sem o caroço Aqui tem um pouquinho De costela Costela está um pouquinho Meio carinha E na geladeira Tem dois refrigerantes Linguiça Com pimenta E linguiça normal Pão de alho Aí eu fiz um arroz Deixa eu te mostrar Fiz esse arroz aqui Aí comprei esse pão aqui Foi 7 reais Esse pão de alho Aqui tem um pouquinho De linguiça Não muito Aqui tem mais um pouco De linguiça Apimentada E aqui tem uma salada De pepino Com seno Pepino Tomate E repolho Aí tem dois refris Aqui E é isso aí Aqui eu fiz um pouco De molho de alho E é isso aí Vamos almoçar Olha que eu não consigo Consigo sim Só vou ter que pagar o fogo Mas eu consigo E é isso aí É Então pessoal Eu já saí da piscina Comi churrasco Saí da piscina E agora Eu tô aqui No quarto Tomei um banho O cabelo já secou E Eu tô aqui tomando água de coco Gente Água de coco É vida Tá bem geladinha Bem docinha É uma delícia Eu amo água de coco E a minha irmã Trouxe bastante Então eu tomo toda hora Esse calor é muito bom Gente Eu tô morrendo de sono Vou dormir lá em São Paulo Eu dormia cedo Então tô com muito sono Beijos Até o próximo vídeo Tchau